Nós tá bolando um plano pra ficar milionário, nós tá bolando um plano pra virar empresário, nós tá bolando um plano... Fala galera do YouTube, mano, eu sou o JZ, pra quem não me conhece, e você tá aqui, sim, no meu canal. Então se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo de inscrever-se, ativa o sininho de notificação que você não vai perder nenhum conteúdo aqui no canal. Mano, eu também vou pedir pra você se inscrever lá no YouTube Game, vai um aplicativo no app, né, na Play Store, você acha lá, baixa lá e que vai vir todas as notificações certinho, porque no YouTube aqui, normalmente, eles não entregam certinho, mas lá sim, vai tá vindo e vocês vão deixar o gostei com certeza. Compartilhe com seus amigos esse entretenimento aqui, se você gostou, alegria, então a alegria chegou até você, você já sabe, desce no botãozinho abaixo aí e deixa o gostei novamente, né, não? Mano, e é o seguinte, hoje eu quero aqui lançar uma nova campanha, sim, lançar uma nova campanha, rapaziada, de 1k lá no canal da Loma. Pra quem não sabe, o primeiro link da descrição, vocês vão tá aí, é kk, brota nesse vídeo, 5 tchau e vamo que vamo família, muito obrigado por tudo, é nóis! E bora pro vídeo, tchau! E aí, AXPLODGE! E aí, AXPLODGE! E aí, rebola, fiquei até de Pepsi, hein, mina? Nossa, o que que é isso? Não, que é até a lupa, eu já joguei a lupa aí de lá, fi, aqui eu quero ver... Caralho e vim, parece que nunca viu mulher, porra! Caramba, mano, vamo pra outra cabine ali, eu acho que a sua outra amiga sua deu mancada com o RF, ô RF, o que que tá pegando aí, mano? Caramba, vagabundo, guarda essa arma aí, viado, tem câmera aí, tem câmera aí, mano, tem câmera aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí! Putz, mano, que queimando essa porra aqui sou eu, tio! Então tá bom, tá bom, então, vamo sentar aí, então, e vê, vai dança pra nós agora aí! A alta mina deu mancada com você aí, já foi lá! Aí, vagabundo, faz o seguinte, depois que você terminar de dançar, aí você vai trazer mais duas minas, tio! Vai ficar tremendo aqui com nós! Demorou, hein, moça? Nossa, que papai! Tem que ser assim, tio! Essas não dá pra levar pra casa, não? Essas não dá pra levar pra casa, não? Pô, você pode levar pra onde você quiser, tio! Entendeu? Porque é, tá comigo, pô, tá comigo, caralho! Aí sim, 10x10, 10x10! Eita, prelo! Tá comigo, moça! Só vai, só vai enquanto os otários tá lá, ó! Só olhando, todo mundo olhando o maçã, né, tá aqui, só no privado, tiozão! Quem tem dinheiro é outros 500, né, tio? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, isso daí, mano! Nossa, 10x10, hein? Que que é isso, garotinho? Olha aí, tio, olha! Tem dinheiro aí, RF? Vê se não tem dinheiro aí, mano! Se tiver dinheiro aí, já joga dinheiro pra essa mina, tio! Coloca, coloca o dinheiro da calcinha dela aí, moço! Coloca aí, vai lá, vai lá! Eita, que barulho é esse, tio? Ei, tira, 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 tira! Pega a cover, pega a cover, RF! Pega a cover, porra! Cuidado aí, cuidado aí, RF! Cuidado aí, pera aí, pera aí, mano! A minha tá descarregada, a minha tá descarregada da cara não, da cara não! Já vou me esconder aqui! Aí, aplica a minha, aplica a minha, ó! Caramba, mano, cuidado aí, cuidado aí, tio! Calma aí, calma aí, que eu vou pegar minha arma aqui, tem que carregar ela, tem que carregar ela, mano! Caramba, caramba, deixa eu carregar ela aqui, mano! Caramba, velho! Droga, pera aí, pera aí, pera aí! Dá com atenção, caramba, mano! Que que é isso aí, tio? Dá com atenção! O que tá pegando aí, mano? O que tá pegando aí, mano? Não deram a cara, não deram a cara ali ainda, na pista, no open bar, mano? Não, não deram a cara não, tem sentido! Caramba, não se esconder, vamos... Cadê o filho da mãe, mano? Tá trocando tiro lá... Tá lá na porta, ó! Tá lá na porta, tá matando segurança, mano! Eita, mano! Dá cara, vacilão! Dá cara, vacilão! Dá cara você! Quem é? Fala mesmo, cachorro! Quem é? Oi, cuidado, mano! Cuidado! Caramba, 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 caramba! Caramba, quase peguei ele, quase peguei ele! Vamos pular aqui, tio! Mete bala, mete bala, pô! Caramba, caramba, tem que se esconder aqui, tio! Calma aí, calma aí, calma aí! Cadê, 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 cadê? Cuidado, cuidado, cuidado aí, F! Cuidado, mano! Dá cara, vagabundo! Rolei, rolei, rolei! Peguei um, peguei um! Tô com você, tô com você, coleque! Caramba, caramba, tem que pegar o cover nas paredes! Rolinha, caramba! Vai pegando cover, vai pegando cover, pô! Calma aí, calma aí, tio! Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Peguei um dos caras com ele lá! Nossa, mano! Virou cara dela! Mete bala, mete bala, mete bala! Olha o filho da puta, tá vindo, tá vindo, pô! Dá cara, vagabundo! Brota a cara mesmo, rapaz! Ah, caraca, mano! Acertou de raspão aqui, tio! Cuidado, pô! Cuidado, pô! Peguei dois, peguei dois, tio! Caramba, caramba! Caramba, mano! Como assim, tio? Fala o vulgo, mané! Fala o vulgo! Não aguenta no pe... Busca pé aí, ó! Falei pro CRF! Falei pro CRF, parceiro! Bem que você queria voltar, se tava certo, mano! Dá cara aí, brota aí! Dá cara aí! No peito a respeita, vagabundo! No peito a respeita! Aí, truta! Aqui é o filho do JZ! O vulgo representa, vagabunda! Caminhada é lota, hein! Dá cara aí, mano! Dá cara aí, tiozão! Cadê esse merda? Cadê esse merda, tio? Manda dar cara, mano! Cuidado aí, cuidado aí, ref! Cuidado aí, cuidado aí, mano! Caramba, mano! Que é só um descarrego, mano! Olha lá, olha lá! Ele tá querendo fugir! Deixa fugir, não! Tá querendo fugir, tá querendo fugir, ref! Cadê ele? Cadê ele? Cuidado, mano! Vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima, mano! Vou pra cima, ninguém tá vazando! Olha aqui, caralho! Caramba, caramba! Cadê, 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 cadê? Tem maluco aqui, tem maluco aqui? Vem, 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 vem! Vambora, vambora, vambora! Nossa, mano! Arregaçou tudo a boate do maluco aqui, tio! Peneirou tudo! Aí, olha! Cuidado nas nossas costas! Cuidado nas nossas costas! Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, olha lá! Caramba, quero despegar a cover aqui, mano! Cadê ele? Cadê ele? Vou pro carro, vou pro carro, vou pro carro! Vou correr atrás dele! Cadê o carro, cadê o carro, cadê o carro, mano? Pera aí! Você esqueceu do detalhe, tio! Você esqueceu do detalhe! Tem câmera lá dentro, mano! Vai dar bosta isso aí, tio! Não, vamos destruir a câmera, mano! Vamos destruir a câmera! Vou garantir, tio! Eu tô começando agora no crime! Não quero que reconheça meu rosto, não, tio! Quero que reconheça! Não quero ir pra cadeia, não, mano! Vamos embora destruir essas câmeras aqui, mano! O bagulho é louco! Uma já foi, uma já era, uma já era! Vou derrubar a outra, vou derrubar a outra nessa bossa aí! Já era, ó! Já era essa! Demorou, demorou! Destrói tudo, destrói tudo! Caiu, caiu! Tá caindo, tá caindo, mano! Cuidado, 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 mano! Já era, já era, já era tudo, já era tudo! Mata esses caras aí também, tio! Mata esses caras que estão mortados! Esse aqui é mandado, esse aqui é mandado! Vamos sair pro outro lado! Mata tudo, mata tudo! A ordem é clara, porra! Aí, ó, aí, ó, tio! Vambora, 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 vambora! Vambora, 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 tio! Caramba, mano, caramba! Vem aqui, ó, pro outro lado, pro outro lado! Vamo sair pro outro lado aqui, tio! Demorou, demorou! Caramba, mano, caramba! Vamo tentar sair aqui, mano! Isso aí, aí mesmo, aí mesmo, mano! Já tava sempre pro lado errado, tiozão! Caraca, mano! Vambora, vambora! Vamo ganhar, porra! Vamo ganhar, mano! Ah, é, ó! Aqui, ó, o sistema de mantinamento tá cheio aqui, mano! Só me seguir reto, tio! Cadê tu? Demorou, tô aqui, tô aqui, eu aqui, ó! Não faço qual você tem aqui, cuzão! Pode crer, pode crer, ó! Destrui essa porcaria aqui! Destrui tudo aqui, sem prova, sem prova, mano! Divulba tudo, divulba tudo, mano! Tudo que tem direito! Tudo que tem direito! Já era, já era, já era! Cuzila tudo mesmo! Até o sofá, mano, pra prender! Já era, vitória nossa, vitória nossa! Vambora, vambora! Vambora, cachorro! Vambora, vambora, mano! Vambora mesmo! Aí, mano, agora vamo lá pro carro, né, tio? Vamo pegar o carro, tio! Vamo pegar o carro e vou atrás desse otário, tio! Não vai ficar nenhum carro pra contar a história, tio! Não vai ficar nenhum carro, mano! Vai pra merda esse carro, mané! Fuziu mesmo! Caramba, mano! Vambora! Explodiu mesmo, rapaz! Vambora, vambora! Vamo arrasar agora, mano! Vambora, mano! Ó, o seguinte, RF, ó! Já tá limpa aí, mano! Vamo cair pra favela, tá ligado? Eu falei pra sua irmã, mano! Caralho, que pegue! Eita, mano! Caramba, mano! O cara explodiu nosso carro, mano! Que que pegou, tio! Qual foi, mano? Qual foi, mano? Explodiu tudo aqui, RF! Caralho, meu corolla, velho! E agora, mano? E agora? O que que nós vamos fazer, truta? Chega mais, encosta aí, passa a visão, passa a caminhada pra loma, mano! Pra ela encostar aqui contra a condução, mano! A gente tem que ir lá pra favela agora, mano! Sacanagem, filha da puta, tio! Caramba, mano! Foda, 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 mano! Agora eu não sei o que a gente vai fazer, mano! Não sei o que a gente vai fazer mesmo, rapaz! Vamo botar um carro indo no meio da rua! Vamo botar pra favela! Não pode moscar aqui, não, tio! Se nós não moscar aqui, a polícia pega nós dois, pessoal! Vai dar bosta, vai dar bosta, tiozão! Vai dar bosta! Vamo bora, vamo bora! Vamo bora, vamo bora, vamo bora! Cheguei, cheguei, cheguei! Vem, 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 vem! Vai, 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 vai! Ali, ali, ó! O monza lá do outro lado, lá! Um Santana, quer dizer, um Santana verdadeiro igual o meu! Perdeu, perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu, sai, sai, sai! Não mata não, mata não! Ei, mano! Qual foi? Qual foi? Sai, 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 sai! Perdeu, perdeu, perdeu! Vamo bora, tio, vamo bora! Que barulho é isso? De helicóptero, mano! De helicóptero, mano! Furou, tio, furou, mano! Caramba, furou o pneu, mano! Acho que é polícia, mano! Que bosta é essa, RF? Que bosta é essa, mano? Caramba, mano! Só vaza, tio, só vaza! Nossa, caraca, mané! Caraca, velho! Que bosta é essa, mano? Capotei, mano! Sai do carro, sai do carro, mano! Caralho, o carro vai escudir, vai escudir, mano! Vai escudir, vai escudir, mano! Explodiu dessa merda, tio! Caramba, mano! Caraca, velho! Corre, corre, corre! Ai, mano! Vai pro esgoto, vai pro esgoto! Pula aqui, pula aqui, pula aqui, ó! Cadê o C, cadê o C, mano? Cadê o C, velho? Pula aí, pula aí, pula aí! Onde você tá, tio? Aqui, aqui embaixo, aqui, ó! Vamo pra favela, vamo pra favela, mano! Vamo pra favela, lá é o refúgio, mano! Aqui sai lá, tio! Aqui sai lá, aqui sai lá! Confia, tio, confia! Vai, passa o carro, maluco! Ai, caramba! Filha da puta, mano! Pula no esgoto, passa! Pula no esgoto, tio! Tô indo, tô indo, mano! Caramba, é muito alto aqui, tio! Ai, droga! Levanta, levanta, os ombros tá vindo! Os ombros tá vindo! Levanta, levanta! Vambora, vambora! Eu não tô aguentando, mano! Vem, vem, vem! Levanta, levanta, mano! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Atividade, atividade! Vamo ganhar! Vamo ganhar lá no escurão, lá no fim do túnel! Vamo até o fim do túnel, então! Vem, vem, vem! Vamo ganhar, pô! Ai, mano! Acho que... Nossa, deve ter quebrado alguma parte do meu corpo que tá doendo pra cacete as costas, mano! E o pescoço, mano! Vem, 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 mano! Vamo ganhar raça, mano! O bagulho tá louco aqui, tio! Ah, mano! Não tem como passar a rádio pra Loma aí, não, mano! Ah, pra encontrar ela aqui! Peraí, peraí! Vou passar, vou passar a rádio pra ela! Espera, espera! Não tô aguentando! Aí, Loma, Loma, escuta, escuta, Loma! Ah, mano, não tô aguentando! Mano, brota aqui no esgoto! Nós tamo te esperando aqui! Não precisa de condução, porra! Deu merda, deu merda! Escutei, eu escutei, mano! Mano, tô todo machucado, mano! Olha isso! Não tô enxergando, mano! Bateu caco de vidro no meu olho do carro, mano! Capotei o carro, mano! Peraí, peraí! Peraí, que eu vou arrancar o bagulho pra te ajudar! Não tô enxergando, mano! Eu não tô enxergando, mano! Caraca, tio! Ai, mano! Ah, o sol, mano! Nossa, não tô conseguindo enxergar nem o sol ali, mano! Ai! Ai, mano! Tá foda, tá foda, mano! Ai, vambora! Cadê essa loma, mano? Cadê a loma que não chega no bagulho? Calma aí, mano! Calma aí que eu tô procurando bagulho pra ajudar nós aqui, tio! Peraí, calma aí! Tá dando ansa aqui! Vou agachar aqui e vomitar, mano! Aí, pronto! Pronto! Vem, vem comigo! Vem comigo! Tá me enxergando aqui, ó! Tá enxergando? Tô, tô, mano! Tô, tô! Vambora, vambora! 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 Tô enxergando fogo assim! Tá de dia, tá ligado? Mas eu tô conseguindo chegar só o fogo, mano! Tá estranho pra cacete, mano! O bagulho tá escurão, Azista, mano! Vem comigo, mano! Que bagulho sinistro, mano! Ah! Mano, foca no fogo! Foca no fogo pra todo mundo capotar, tio! Preciso chegar mais rápido pra favela, mano! Eu tô com medo, mano! Eu casa caiu! Eu não quero ser preso pela primeira vez, não, mano! Calma, calma! Eu não tive passagem, não, mano! Vamos tocar por aqui, ó! Caramba, mano! Vamos tocar por aqui, ó! Vamos tocar por aqui, ó! Vamos tocar por aqui, ó! Mano, eu tenho que sentar um pouco aqui, mano! Tem que sentar um pouco aqui e esperar ela chegar! Eu não tô aguentando, mano! Eu não tô aguentando! Vou esperar aqui, então, tio! Beleza, mano! Ai, mano! Tô passando bem, não! Agora eu tô de boa, RF! Nossa, mano! Tava enxergando nada! Agora melhorou aqui a vista! Cadê a loma? Tá de boa, tá de boa! Posso guardar o molotov, então, pô? Pode, pode ficar suave, mano! O bagulho é louco, velho! Aí, loma! Pô, mano! E aí, qual foi, mano? Pô, mano! Quase não morreu aí, tio! Você demorou, mano! Nossa, não tô bem, não! Eu tô tentando localizar o seu radinho, mano! Vi que você estava lá no... 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 Depois eu vim pra cá! É, eu... No lugar aqui na Itália não interessa, tá entendendo? Mas... Caralho! Mas dá... Tá da hora, tá da hora! Tá da hora! Oi, RF! Depois você tem que trocar o papo com ela reta aí, tio! Ver qual que é as ideias dela andar com esse cara aí, ó! Depois você fala o que aconteceu pra ela aí! Eu nem vou falar, tio! Tô encanado com você, mano! Eu não quero nem papo com você, não, ó! Tô bolado contigo! Agora tu quer, né? Agora tu tá querendo até... Identificar onde eu tava! Ah, pá, merda, mano! O bagulho é louco, mano! O bagulho vai comer solto, tio! Tá tirando! Ó, escuta bem o que eu vou falar, hein! É por causa daquele vagabundo, daquele ex-namorado seu que deu essa merda aí, tio! Passa que nós morre, pô! Você também, mano? Não! Minha mãe! Claro que é ele, pô! Caralho! Namorei sua mãe não, mano! Aí! Aí, mano! Boquejando aí, mano! Você tá ligado que o crime não é assim, não, mano! O que eu fiz, mano? Fica dando a Diego aí com o bate-coube, tá? Você tá maluca, mano! O que? Você se envolveu com o maluco, o maluco descobriu nossa caminhada, mano! Descobriu nossa caminhada! Se é outra facção que você tá aí, você já ia passar... Já ia passar você, porque ia achar que você que dedurou, mano! Você que era o X9, mano! Você tá entendendo? Mas tá ligado que você não fez isso, mano! O cara descobriu onde na Itava, foi lá, mano! Quase meteu a catrovão na cabeça do Rafa, parceiro! Do RF, tá ligado, mano? O bagulho é foda, mano! Você vê, porra! Não, mano, eu vou falar pra você, mano! Se nós não fica na Ativa, velho! Se nós não fica Ativa, nós ia morrendo, hein! Daqui a brincadeira ali, tira! Que ele tiroteia ali, fica ativo! Mas é lógico! De brincadeira não, tá? Tá, tava de brincadeira não, parceirinho! Tava como? Querendo matar mesmo, com sangue no olho! Veio pra matar! Matou todo mundo aí da boate quase, mano! Até a Stripper lá que saiu correndo e matou! Tá ligado? Você vê, tio! Ô, tipo, sem pena, irmão! Sem pena, foda! Descentou o dedo, largou o aço, mano! Sangue frio mesmo! Esse aí é cara mandado, hein, mano! Isso aí é... Se buscar pé aí, tem envolvimento com o Tatu lá, hein! Tá vendo ali, Vim? Tá vendo, porra? Esses caras aí que minha irmã vem trazendo pra cá, tio! Ei, Loma, porra! A gente sabia não, é... Eita, porra! Eita, porra! Passa batido! Olha ali! Olha ali o Bop ali, mano! Cercou toda a favela ali, mano! Olha lá, tem viatura até lá em cima, mano! Vamos ver do outro lado, vamos ver do outro lado, né? Tem que entrar aí agora, RF! O que que nós faz, tio? Vaza, 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 porra! Vamos passar na outra entrada lá e vazar a puta favela, mano! Vai ter que fazer o retorno, vai ter que arriscar, mano! Toca, toca, tio! Toca, vou passar a visão depois, pô! Vou ver como é que tá a situação, porra! Demorou, demorou, mano! Vão ter que cair pra cá, mano! Pra depois fazer o retorno ali, mano! Caraca, mano! Como assim, mano? Qual foi, mano? O que que tá pegando aí, RF? Nem da comunidade, mano! Foi, RF! O que aconteceu, mano? Alguém tá sabendo? Não sei, não sei, pô! Não sei o que tá pegando, não, mano! Vamos descer aqui, ó! Vamos descer aqui, ó! Aqui deve tá... Aqui tá... Tá suave, não, ele! Caramba! Caramba, mano! Tem um monte de viatura aí, mano! Caraca, caraca, caraca! Pisa, pisa, pisa! Vai, Santana, porra! Vai ter que ir embora, mano! Vamos planejar alguma coisa, pô! Vamos planejar alguma coisa pra nós invadir essa merda aí, mano! Mano, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em outra favela, mano! Que favela é o fluxo, mano! Fazer o quê? Se nós morrer lá, nós vai ter que trocar! Do jeito ou outro, nós vai ter que trocar, mano! Esse bagulho vai ficar como? Nós já entra dentro da outra favela e já se toca lá dentro mesmo na favela dos outros, mano! Vai ter que arriscar, RF! É tudo ou nada, mano! É tudo ou nada, tio! Segue isso aí, segue isso aí! É tudo ou nada, mano! Fala lá no Cristo! Vai pro Cristo, vai pro Cristo! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, mano! Caraca, mano! Vambora! Vou pisar, vou pisar fundo aqui, mano! Aí, RF! Mas o negócio é o seguinte, Loma! Próximo a vacilada eu mesmo dou conta de te matar, hein, mano! O bagulho é o seguinte, mano! Eu vacilei, mano! Não é questão de ciúme aqui, não! Eu falei pra RF que eu tava afim de ser mesmo! Já taquei limpo, mano! Já joguei limpo, tá entendendo? Já cansei de ficar no mimimi, mano! Aí tu tá com aquele busca-pé! Aí ele descobriu, mano! Ele seguiu sua caminhada! Você tem que prestar atenção, mano! Ele te seguiu, colocou alguém pra te seguir, tio! Hora que você voltou pra casa! Eu disse que não matou ele, mano! Tá a carta dele lá na favelsa e disse que não quer matar mesmo! Tá bom, Loma! Tá bom, mano! Mano, nem adianta questionar, Loma! Se você tá errado, você tem que assumir, tá ligado? Eu tô errada, mano! Namorei com o cara, pronto! Acabou, velho! Acabou! Tá bom, tá bom, Loma! Não vou falar nada, tio! O problema é ele entender essa porra aí, tio! Explique isso aí pra ele! O cara tentou me matar e ela tá falando que só namorou o cara, mano! Tá entendendo, mano? Tá entendendo agora? Não quero saber, mano! Mas, gente, tá falando, ó! Quem tá no crime tem que ficar esperto e olhar pra trás pra ver se ninguém tá seguindo antes de entrar na comunidade pra não dar brecha, tio! Tá entendendo agora? Que não tentou de passar a visão, mano! Pra dar esses exercícios, mano! Mas você tá ligado, mano! Tá ligado! Que o bagulho é o seguinte, mano! Que no crime é uma vez só, mano! Mas dessa vez, ref! Deixa passar, ref! Nem que é surmante, tio! Você tá ligado como funciona o crime, né, mano? O crime não faz massagem, não! Deixa passar, deixa passar! Deixa passar! Pra passar pro pessoal otário e ficar esperta, porra! O bagulho é... Ó, não vai ter que tocar aqui, mano! Não vai ter que tocar em qualquer barraca aí, mano! Passar a noite aí! Vou esconder atrás desses móveis, velho, aqui! O ref! Já vai achando um barraco aí pra nós! Tá ligado? Já vou esconder o carro aqui, mano! Escondidão! Aqui ninguém acha a gente, tio! Demorou, demorou, demorou! Tem um barraco! Tem um barraco que era meu! Só colar, só colar! Vem, 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 vem! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora! Atividade, atividade, mano! Vai passando a contenção, vai passando a contenção! Não sabe quem tá aqui, não! Não sabe quem dominou essa favela aqui, não, tio! Demorou! Miradão, miradão! Tô miradão, mano! Blindadão, fé em Deus, né, mano? Sempre, tio! Vambora, vambora! Vambora, vamos cair pra baixo aqui, mano! Vai que as costas tá comigo! Não, com certeza! Não, tô suave em questão disso, tio! Tô suave, mano! Vambora, mano! Ô, mano! Fala o seguinte, ô, 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 pessoal! Ô, 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 ô entrar, mano, na humilda? É, tem, 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 tem. Bora, vamos ficar amontado aqui. Ih, tem maconha aqui, mano. Não tem ninguém aqui, não, mano. Olha aí no andar de baixo. No andar de baixo, deixa eu ver se tem alguém lá, mano. Passar a visão ali, mano, no fundo do bagulho. Tem um maluco aqui, tem um maluco aqui, mano. Tive que apagar, mano, tive que apagar, mano. O cara é mandado, ó. Tava produzindo na barraca o que era seu, tio. Isso aqui é de outro traficante, mano. Vai dar bosta, mas aí eu vou fazer o quê? Depois é só limpar o corpo. Ô, Loma, já que você fez a cagada, pelo menos fica carregado de limpar o corpo lá embaixo, ó. Tá lá embaixo, mano. Não dá um bagulho de produção lá. Demorou, mano? Nossa, mano, eu tô cansadão, doendo o corpo pra caramba, mano. Eu vou ter que deitar um pouco aqui, ô, RF. Demorou, demorou. Não é bom não, mano. Só tem tocado aqui agora, tio. Demorou, mano, demorou. É nóis. Brota, cachorro. Pronto. Quando eu penso sobre o que nós nos mostramos, quando eu penso sobre as coisas que vocês paysaram, euーブen que eu sou muito melhor, melhor, quando eu penso o que eu fiz, agora que estamos em apart. Quando eu penso o que eu fiz, eu penso que o que eu tenho isso. M Joy doneem que eu fui tão bem. Tchau. 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 Tchau.